É Vitam Rap? Você vai cantar? Mas quem falou pra você que você sabe? Ele não vai não. E aí mulher, por que você chora no banheiro? Esquecida por uma neca e curte a vida de solteiro? Você não é qualquer pra ser usada, descartada. Siga o seu caminho, meto o pé na sua estrada. Se não deu amor pra alguém como você, um dia ele volta, ele vai se arrepender. Chega a cabeça, gata, se é princesa, a coroa vai cair, não demonstra sua fraqueza. Vem chegando de mansinho, vai fazendo com carinho. Aí gata, sou seu fã, faz de mim o seu caminho. Se olhando no espelho, fico louco em você. Imagino nós na cama a noite inteira de prazer. Se for pra te provar, o melhor jeito é fazendo. Vem minha linda, que hoje eu tô querendo. Amo o seu corpo, é linda a sua imagem. Se esconder ao verdadeiro crime contra a humanidade. Thought we had the time, had a life, now you never get older, older. Didn't say goodbye, now I'm frozen inside. Get colder, colder. One last word, one last moment. To ask you why, you left me here behind. Tira a calça jeans e vem aqui comigo pra eu te abraçar e fazer amor contigo. Mina, cê é linda, sabe como é. Pras outras mina é bro que você é minha mulher. É minha fortaleza, meu eterno romance. Eu já passei da fase de um lance. É um lance, quando acordo eu te observo. E vou pro meu trabalho, aguentar aquela gente. O patrão chato do caralho. Como você é, sei que quer me provocar. Sei que está fazendo isso porque quer me instigar. Fico louco quando te tenho e sigo bem devagarinho. Vou acariciando, te amando com jeitinho. Sua voz em sussurros pede pra continuar. É, eu sei como gosta de amar. Tô cansado de balada, sempre é uma cilada. Você vai ser amada, vai a última jogada. Thought we had the time, had a lifestyle, never get over, over. Didn't say goodbye, now I'm frozen in time. Getting colder, colder. One last word. One last moment. So... One last word. One last word. One last word.